Muito bem, muito bem, agora a segunda e última parte da nossa cobertura super especial no café da manhã que comemorou o Dia Internacional da Mulher lá no Indaiatuba Clube. Cecília, muito obrigado pelo convite, pode contar com a gente, com nossa produção, né galera? Nosso pessoal aí, todo mundo para os próximos eventos. Um abraço mais uma vez à diretoria do Indaiatuba Clube e fica aí você com essa segunda e última parte desse grande evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu ouvi dizer que a senhora é uma roqueira de corpo inteiro, não é de mão cheia. Deve ser de pé inteiro, né? A gente faz qualquer coisa, né? Dança, rebola, principalmente rebolar, né? O rebolê. O rebolê. O eterno jogo de cintura, né? O ano do céu nem fale. É verdade, é. Agora esse dia 25 de março aí é um evento de rock. É um evento de rock. Que não é a primeira vez que vocês fazem. Já estamos na terceira edição, né? Sempre com sucesso crescente, né? Sempre. A gente foi assim muito feliz no primeiro, né? Então o que nos facilita agora a passar os ingressos, né? E vai ser essa edição agora do dia 25 aqui mesmo? Aqui no Indaiatuba Clube. E interessante também que esse show ficou excessivo a todas as idades. Então é assim, é muito interessante. Mas tem que ser assim, o velho tem que vir, o jovem tem que vir. Claro. Nós que somos jovens viremos com certeza. Com certeza. Com certeza. É, mas eu acho que é isso que vale. É, claro. Nós temos uma atração muito bacana no evento que o ano passado nós já tivemos, que é a abertura com as nossas mulheres guerreiras, que são as portadoras do câncer de mama. Essas mulheres guerreiras, elas se uniram e elas vêm se apresentando em desfiles de modas, na Zumba. E o ano passado elas fizeram a abertura e esse ano farão de novo, juntamente com as alunas da Zumba do Indaiatuba Clube. Foi uma abertura muito bonita. Dona Joana, eu estou achando que ela está, no bom sentido, contaminada pela vula, que ela vai assumir a presidência. Eu, olha, eu não sei. De mãe pra filha. Eu acho que ela vai ficar fazendo essa parte, que ela faz muito bem feita, viu? Então, eu acho que, né? Nossa, dá nada a Esther. Muito. Eu herdei o óleo de peroba que a gente passa pra gente pedir muito, pra gente não ter vergonha de receber ou não. Então, sabe? Ainda está pedindo muito, Esther. As pessoas ainda relutam em ajudar. Sim, pedimos. Pedimos muito. E assim, a minha função hoje na Volac, eu tenho muita ânsia de propagar a Volac. Porque assim, eu quero que as pessoas saibam o que é Volac pra poder nos ajudar. A gente só pode ser ajudado quando as pessoas nos conhecem, sabe? Da nossa integridade, né? A mamãe, logicamente, sempre foi muito transparente. Ela conseguiu abrir todo o caminho pra nós, né? Nós nos inspiramos nela, no trabalho dela. Mas ainda algumas pessoas não conhecem Volac. Então, olha, dia 25 de março. A camiseta está R$ 25, o convite R$ 35, e no kit camiseta mais convite R$ 50, tá? E esse ano nós temos a novidade... A novidade do bottom do Rock'n High, acho que ficou muito lindo. As pessoas adquirem o bottom e podem propagar aí o nosso show, né? Eu vou até apresenteá-los aqui, olha. Um bottom para você. Êêêêê! Tá aqui, boa! Êê, rapaz! Vocês propaguem o nosso... E esse é pra Nilda, vem cá, Nilda! Pra Nilda! Nilda é uma comunicadora. Ela tem um espaço que ela criou na internet, com o blog dela, que... Ela já era muito conhecida, né? Hoje, com o blog, com as notícias, com as coberturas dos eventos, então, é uma personalidade na Eto Banda já, né, Nilda? É, aconteceu. Aconteceu, tá no blog da Nilda. Obrigada, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. É, isso aí. Ó, feliz todo o dia da mulher. Ó, muito obrigada, muito obrigada. Beijão no coração de todos lá da Volac. Isso. Todo mundo que, direta ou indiretamente, está envolvido com vocês. E até dia 25, que a gente... Se Deus quiser, nós agradecemos aí, viu? O prestígio aí que vocês estão nos dando, né? E convidamos a todos que venham dançar a rua conosco, né? E um grande beijo a todas as mulheres também da Eto Banda, né? Pelo Dia Internacional. Elas merecem também, né? Certo. Eu adoro beijar ela. Ou eu adoro... Eu adoro beijá-la. É fofinha. Ainda bem que eu não sou ciumenta. Eu empresto, eu empresto lá pra todo mundo. Viu? É fofinha, né? Puxa vida, eu acho que... A experiência e a vivência que você tem nisso tudo aqui, deve ter você, em alguns momentos, flashes de... Puxa vida, tanto que eu já vivi, tanto que eu já presenciei e participei de coisas e de empreendimentos ligados à beleza, né? Sim. São 32 anos que eu tô no segmento e esse ano de beleza faz 23 anos. Então, eu já fiz muita coisa, realmente. Hoje, graças a Deus, a gente tá com a rede aqui em Datuba, com três salões. E em breve teremos mais novidades por aí. E realmente, passa um filme na cabeça. E se pensando em Bom Gosto, Requinte, estamos cada vez mais exigentes. Eu acho que na sua área, isso mudou muito, Gep, todos esses anos. Muda bastante. Eu vou, pelo menos, duas vezes por ano eu vou pra Europa, pra trazer tendências, pra me especializar, pra treinar minha equipe. E realmente, a gente tem que estar muito antenada. Não só em técnica, mas como em tecnologia. E formação de gente. Porque a gente presta serviço. A gente tem que estar em uma equipe muito bem treinada, não só tecnicamente, mas o comportamento dessa equipe faz com que a gente consiga fidelizar o nosso cliente. Então, é um papel importante que a gente tem. Quando a gente presta um serviço, a gente tem um trabalho de... É um trabalho honroso. Servir. Servir é um trabalho que nos honra muito. E a gente precisa se preocupar, sim, com o ser humano como um todo. Tecnologia, com aprimoramento de técnica, com um bom comportamental. Eu acho que faz toda a diferença em qualquer ramo de atividade, quando se fala em prestação de serviço. Porque é muita doação. Você precisa estar pronto pra se doar. O meu cabelo é grisalho, assim, tem toda essa tendência fashion. Na verdade, meu cabelo é preto. Ela que pinta pra mim. É que a gente se conhece há uns 200 anos. Faz muito tempo. Branqueou, né, Angelo? Faz parte, né? É experiência, sabedoria. Digamos que seja sabedoria. Porque ainda há essa coisa de, né, você tem essa preocupação também de chegar alguém lá e falar assim, ah, eu queria voltar, não, continuar sendo moreno. Olha, cidadão, desculpe, não vai dar. Vamos trabalhar esse grisalho aí. Mas, na verdade, assim, a indústria, a tecnologia da cosmética tá tão avançada, ainda mais no mercado masculino. Todo serviço que é lançado e todo produto que é lançado pro público masculino é o mais natural possível. Desde uma coloração. A vela tem um tonalizante que ele não tem oxidante. Ele age com oxigênio do ar. E, naturalmente, ele fica, a pessoa percebe que você fez algo de novo, mas não dá aquela... Não pintou o cabelo, hein? É. Aquela diferença de raiz, não. Fica muito natural. Então, a tecnologia tá muito poderosa. Legal. E cada vez mais, né, não só pros homens, pras mulheres, enfim, pro todo o mercado de cosméticos, de estética, né? As irmãs Marques estão bem? Estão bem, muito bem. Sim, deu. Obrigada, sim. Sim. Show de bola. Deus abençoe sempre. Amém. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer. Prazer em revê-lo, que fazia tempo que a gente não se via, né? Muito obrigada. Não, peço. Todo mundo. Mucho coisa. Muito obrigada. Não deu tempo de conversar com você antes, então agora que o evento já acabou, um balanço desse ano, como é que foi? Foi maravilhoso, eu não esperava tantas mulheres assim, e assim, eu tive muito apoio das patrocinadoras e isso foi muito, muito positivo. Eu acredito assim, para o clube também, eles não esperavam esse sucesso, tanto que a gente teve que barrar, tinha muitas pessoas que queriam vir no evento ainda, mas não tinha mais convite. Então, isso é muito positivo, porque isso é sinal que cada ano que passa o evento é esperado, e o clube se empenha em fazer, cada ano que passa, um evento melhor. Então, isso é muito positivo, muito bacana. E uma coisa assim também que eu achei muito legal, e eu gosto muito de eventos assim, é que quando vêm essas empreendedoras, uma ajuda a outra. Então, se troca muitos contatos, se faz muitos contatos, e eu acho que é isso que é o mais legal, isso que para mim é muito gratificante, porque uma colabora com a outra, indica a outra, pega serviços da outra, então isso é muito gratificante. E aqui também uma coisa legal que aconteceu, porque não foi simplesmente uma exposição de empresas específicas, gerou-se negócios aqui também, durante esta manhã. Sim, eu vi pessoas ali que venderam muito, e outras que não venderam, fizeram muitos contatos para depois. Então, isso eu acredito assim, que para elas, participar de um evento em que gere resultados, é muito, muito legal. E assim, algumas já me disseram, Cecília, você tinha que fazer um por mês, né? Porque a gente vê que fomenta muito esse mercado, as mulheres conhecem os produtos, e divulgam, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Uma coisa que eu promovi aqui, até falar com a Eliane da Suzara, que a participação, ou a presença masculina, ela poderia ser até um pouco maior, né, Cecília? Será que a gente, para o ano que vem, conseguiria trazer mais homens para que a coisa não ficasse também, aquela, ah, é um evento feminino? Não é. Por ser Dia Internacional da Mulher, o homem também deveria participar mais, né? Eu sou totalmente... Não é proibido, né? Eu sou totalmente favorável, até porque, tudo que acontece aqui, é legal para o homem ver também, não é verdade? São atrações, são desfiles, eu acho, eu não vejo... Com certeza eu vou falar isso com o presidente do clube. Próximo ano, vão abrir para os homens, quer vir, venham também, participe dessa festa, que é muito legal, né? Muito, muito legal. Parabéns, um beijão, tudo de bom. Muito obrigada. Dona Cecília, legal mesmo. E certeza que ano que vem tem de novo. Com certeza. E todo ano a gente procura melhorar, né? Isso. Melhorar sempre. Sempre. E aí? Não. Música Música